Um adolescente é procurado pela polícia como suspeito pela morte de um homem dentro de uma barbearia no Nordeste Mineiro. Segundo a polícia, a vítima tinha envolvimento em crimes como o tráfico de drogas. O suspeito faz parte de um grupo criminoso na cidade de Medina, é o que diz a ocorrência, né? O Fantônio tem detalhes pra gente, vai falar aqui. Nicomédias, na cidade de Medina, a polícia está à procura de um adolescente de 16 anos que é suspeito de ter tirado a vida de uma pessoa dentro de uma barbearia. A vítima estava no estabelecimento e no momento em que o adolescente chegou montado em um cavalo e efetuou o disparo. Em seguida, o suspeito fugiu da mesma forma como chegou ao local. As pessoas que estavam dentro do estabelecimento contaram apenas que viram uma pessoa chegar e atirar e fugir. Não deram mais características, mas a polícia fez levantamentos com outras testemunhas, identificou esse adolescente que faz parte de uma quadrilha, uma gangue conhecida como Fundo do Campo, na cidade de Medina. E agora a polícia está à procura desse adolescente para que ele seja localizado e esclarecer. Vale ressaltar que, segundo informações, a vítima tinha registros policiais, mas tudo isso vai ser investigado agora pela polícia civil para saber qual é a relação, qual é o interesse, a motivação desse adolescente tirar a vida do cidadão que estava dentro da barbearia no centro de Medina, Nicomedes. E a quantidade de adolescente que apareceu aqui como figura, seja vítima ou autor, né? No que a gente contou aqui, a adolescência prevaleceu aqui no noticiário hoje, hein?